Música Primeira semana do Ministério Público de Farroupilha chega ao fim com um balanço positivo Encerrou na noite desta quinta-feira a primeira semana do Ministério Público de Farroupilha Durante três dias, diversas palestras aconteceram no auditório do campus da UCS em Farroupilha Promotores de Justiça do Estado e um professor de cursos e pós-graduação da Unicinos e da Fundação Getúlio Vargas estiveram palestrando A promoção do evento foi conjunta entre o Ministério Público de Farroupilha e a Universidade de Caxias do Sul A avaliação da iniciativa foi considerada bastante positiva Extremamente positivos Palestras bastante elucidativas, objetivas Uma participação boa Infelizmente nos primeiros dois dias não foi possível abrir o espaço para as perguntas em virtude do adiantado da hora algo que não aconteceu hoje Então as pessoas participaram e temas que muitos dos assuntos que foram tratados aqui infelizmente não são expostos na maioria das universidades na academia, mercado editorial de uma maneira geral também é muito pobre a respeito daquilo que foi apresentado aqui Então muito positivo o evento É a primeira vez que acontece em Farroupilha esta semana do Ministério Público ela tende a contribuir também na sociedade de uma forma geral ela pode repercutir lá? Eu acredito que sim com certeza porque a partir do momento em que você consegue espaços para divulgar uma tendência diferente você mostrar um outro lado da história e fazer com que o aluno reflita afinal de contas eu fiz questão de escolher os palestrantes a dedo justamente porque os temas trazidos eles entram eles chocam frontalmente com aquilo que majoritariamente vem sendo ensinado dentro das academias isso faz com que o aluno reflita veja de fato que existe um outro lado passe a analisar a existência de outros caminhos e não apenas um que majoritariamente é ensinado dentro das faculdades nas salas de aula e com base nisso você possa desenvolver uma nova maneira de pensar uma nova maneira de analisar e de questionar inclusive os professores dentro da sala de aula Doutor, muito tem se falado sobretudo na quarta quanto na quinta-feira a respeito da questão do direito penal é um grande gargalo esse? na realidade a maneira como o direito penal é tratado enquanto a gente tratar a constituição federal o direito criminal o direito de processo penal no sentido de que o réu na verdade deve ser visto como um semideus e que todas as garantias são asseguradas unicamente para aquele que está respondendo a um processo e esquecer que de um outro lado existem vítimas e que de fato aquele que está acusando está defendendo uma sociedade ordeira e que trabalha e que é a maioria e mesmo tendo assegurados todos esses direitos ao acusado existem regras no jogo e que tudo não deve ser simplesmente rasgado em nome de uma ampla possibilidade de recursos e outros quejandos que simplesmente levam a impunidade a partir do momento em que a coisa passa a ser vista de uma forma diferente eu vejo uma real possibilidade de mudança agora se você continuar trabalhando com essas mesmas regras da forma como a coisa é feita no sentido de ignorar em absoluto o que vem acontecendo com as vítimas e superdimensionar o direito apenas dos acusados a coisa não sai do lugar a tendência é só piorar essa questão dos gargalos enfim da deficiência do direito penal ela acaba fomentando ainda mais a criminalidade porque nós estamos chegando numa situação em que a criminalidade assusta muito olha existem alguns gargalos e na verdade eles existem não é por uma omissão do legislador é má fé mas não são tantos gargalos assim a questão é a maneira como algumas leis são interpretadas a questão ideológica que muitas vezes é colocada acima do que diz a própria constituição mas você tem alguns tipos chamados tipo abismo ali tu joga qualquer coisa ali dentro e depois dá uma conformidade legal para aquilo que você está fazendo então eu como eu venho dizendo já há muitos anos fica parecendo que é uma perseguição mas não é a questão ideológica é muito forte enquanto a questão criminoso vítima foi visto como uma luta de classes em que a vítima é um criminoso de classe e que o criminoso na verdade é uma vítima da sociedade a coisa só tende a piorar então tudo isso que foi apresentado aqui ainda vai ser muito pior e a gente parece que está num ano médio porque o ano no qual nós estamos é melhor do que o que está por vir mas foi pior do que o que já passou ou seja a tendência é sempre piorar então esse paradigma tem que mudar o caos pode estar se instalando então? eu acho que já está instalado faz tempo faz tempo então existem graus e a gente já o caos já foi instalado a tempo e existe também uma questão mercadológica muito forte porque de fato muitos crimes acontecendo isso rende dinheiro não só para quem rouba mas o sistema de uma maneira só ele se alimenta disso daí então existe muito interesse financeiro existe muita muita reserva de território por conta dessa questão dessa discussão acadêmica Música 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 Legenda Adriana Zanotto